Olá pessoal, beleza? Pessoal, hoje eu quero fazer um vídeo diferente pessoal, quero fazer um vídeo de agradecimento. Gostaria de agradecer a todos que se inscreveram no meu canal, bateu 5 caras, 5 mil inscritos, estou radiante de felicidade. Gostaria de agradecer primeiramente ao meu amigo Wilson Esteves e Ezequiel Prado. E também pessoal, queria deixar também uma homenagem ao finado Branco Pientino que faleceu, é o que me inspirou muito a abrir esse canal. Ele para mim era um dos maiores colecionadores de bicicletas antigas aqui no sudoeste de Minas, morava em Passos, Minas Gerais. Branco Pientino, porque quem não conhece o canal dele, entra lá, o canal dele está ativo ainda. Branco Pientino, ele me incentivou muito, mas muito mesmo, me ajudou com bastante bairro aqui, entendeu? Ele não vendia para ninguém pessoal, mas ele queria me ajudar, entendeu? Ele sempre falou que seu canal vai crescer, seu canal vai bombar. Graças a Deus, com menos de um ano, com 11 meses, bateu 5 caras, 5 mil inscritos. Eu tenho somente a agradecer a todos que se inscreveram no meu canal, que tem me apoiado, que tem confiado no meu trabalho. E se Deus quiser, o ano que vem, que está fechando o ano agora, nós estamos em dezembro. E o ano que vem tem bastante conteúdo bom, bastante projeto interessante pessoal. E espero não decepcionar os meus inscritos o ano que vem. E as pessoas também que tem prestigiado o meu canal, mesmo não sendo inscritos. Porque uma grande quantidade de pessoas que viram meus vídeos, são pessoas que não são inscritos, né? Mas você que faz parte dessas pessoas que não são inscritos, me ajude aí. Vamos fazer esse canal crescer, como o Branco Pientino falava, né? Seu canal vai bombar. Eu acredito, eu confio em Deus, que vai dar tudo certo. Porque eu tenho trabalhado com seriedade, com dedicação. Eu procuro a cada dia melhorar os meus vídeos, a cada dia mais. E se não fosse a ajuda de vocês aí, com certeza o meu canal não teria saído lá do um inscrito, né? Mas eu somente tenho a agradecer a Deus. Louvado seja a Deus, né? Por tudo. E graças a Deus, eu estou militando cada dia mais as minhas bikes. Estou melhorando a qualidade das minhas bicicletas, né? Para mostrar para o pessoal. O meu objetivo é compartilhar com as pessoas, né? As bikes que eu tenho. A gente tem ferrujo no santo, pessoal. A gente não para. Comecei com uma, duas, três. Quando eu comecei o meu canal, eu tinha acho que 15 bicicletas. Hoje, bicho, são muitas, né? Não vou nem falar números. Porque senão a gente fica assim meio um pouco rogante, né? E eu não quero mostrar isso, não. Eu quero mostrar para vocês que a minha paixão pelas bikes não terminou aqui. Vai continuar, pessoal. E cada dia a gente quer adquirir mais, com certeza. E quero ajudar muitas pessoas que não têm a mesma facilidade que eu tenho, né? No começo foi difícil. Mas as pessoas que tiverem dificuldade, me procuram. Liga, entre em contato comigo. Eu vou estar ajudando. Talvez eu venha dar algumas bicicletas para vocês. Passa alguma aí, ó. O meu objetivo é isso aí. Ajudar as pessoas. Passar conhecimento do que eu tiver, né? Mas eu tenho mais aprendido, pessoal, do que ensinado. Pessoal, os internautas aí, eu tenho feito bastante comentários. Eu agradeço a todos que tenham comentado os meus vídeos. Nem todos os comentários são daqueles que deixam a gente feliz. Mas isso aí faz parte, pessoal. Nem Jesus agradou a todo mundo. Mas eu espero agradar muitos. Não todos, mas muitos. Aqueles que são amantes das bikes como eu. Esse aí sabe do que eu estou falando. As bicicletas para mim são colírio para os meus olhos. É minha paixão. Entendeu? Eu sou serralheiro. O pessoal sabe que eu sou serralheiro. E nas horas de folga eu me dedico às bikes. Com certeza. Logo, logo eu vou estar aí dedicando a 100% às minhas bikes. Cuidar um pouco mais das madrelas. Porque elas merecem, né? Resgatar as bicicletas lá do Vale do Esquecimento. Não é verdade? Tem muitas bicicletas que estão perdidas por aí. E eu estou resgatando. Estou fazendo a minha parte. Garimpando, correndo atrás. Sempre que eu vou fazer serviço aí por aí. Eu tenho pesquisado. Olhado nos quintais. Por conversar com um ou com o outro. Se sabe de alguma bicicleta antiga. Eu tenho conseguido bastante bike interessante, pessoal. Nos garentos. Tenho visitado os ferro velho. Tem bicicleta aqui. Que é show de bola. Que eu encontrei em ferro velho. Então, vale a pena. Você que é amante das bikes. Se você não tem tempo de correr atrás. Me procura. Que eu posso te ajudar. Certinho? Com certeza eu estou te ajudando. Porque nem todo mundo tem a facilidade de encontrar a bike antiga, pessoal. Porque isso aí não encontra em loja. De jeito, você não vai conseguir se você tem loja. E quem tem na mão. Se for pegar na mão de colecionador. Você vai pagar caríssimo. E muitas das pessoas, às vezes, é agarrada ali com amor. E não quer desfazer do seu bem. Entendeu? O que eu puder ajudar. Vou ajudar. Começando o ano que vem. Se Deus quiser. Quer fazer um projeto novo aí. Quer estar fazendo uns. Sortear uns brindes aí. Fazer um sorteio. De uma bike interessante aí. Entendeu? Me acompanhe até o final do vídeo. Até o final. Até o começo do ano que vem. Se Deus quiser. Vai ter coisas diferentes. Coisas novas. Tem bastante projeto no ano que vem, pessoal. No finalzinho do vídeo. Vou mostrar para vocês os projetos que eu tenho. Que é coisa interessante mesmo. Certinho? Eu vou mostrar um pouco das minhas bikes agora. Pessoal. Aqui está um pouco das minhas bikes, né? Está vendo? Essa aqui foi a última que eu montei, né? Que é uma bicicleta que está muito esperada, né? É uma barra super. Super, super difícil de achar, pessoal. Muitas pessoas dessa geração nova aí não conhecem essa bicicleta aqui, não. Eu sou dos anos 60, né? Na verdade, eu sou de 63, né? E essa bicicleta é dos anos 70. E olha, eu falei, olha para você. Muitas pessoas da minha idade, até mais novos, não conhecem essa bicicleta aqui, ó. Tão rara que ela é. Acho que foi uma edição muito curta que saiu da mulher que soltou dela. Então, está aí, ó. Certinho também as minhas bikes estão aí, ó. Tem algumas. Olha as que eu estou montando aqui agora. Que coisa mais linda que está ficando minhas bikes, pessoal. Estou melhorando cada dia o nível das minhas bicicletas, entendeu? Para mostrar, para compartilhar com as pessoas aí. Essa aqui foi uma que eu achei no ferro velho que eu falei, ó. Está vendo? Então, está aí. Melhorando cada dia mais, né? Vou mostrar um pouco dos projetos também que eu tenho para o ano que vem, que inicia, né? Estou com as que estão para cá. Pessoal, tem muitas que já estão prontas, mas não vai dar para terminar esse ano, não. Está vendo? Essa aqui é uma delas. Essa aqui é outra delas. E ainda tem algumas no puleiro ali, aguardando ser montado. Está vendo? Já está prontinha. Está vendo? Só aguardando ser montado. Está vendo? E vou mostrar lá no barracão em cima alguns projetos, lá. Ah, pessoal. Aqui ainda tem também alguns projetos. Aquela ali para fazer. Está vendo? Tem uns aqui, outros ali. Vou mostrar alguns para o ano que vem. Pessoal, vocês vão reparar a bagunça, né? Aí os projetinhos que tem aqui. Está vendo? Monarque, 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 um Arranjer. Peugeot, Monarque e Monarque também aqui, feminino. Cargueira, tem uma cargueira também aqui, pessoal. Aí, pessoal. Projeto aqui não falta, né? Projeto para todo lado. Aí, pessoal. Mais projetos para o ano que vem, né? Está vendo? Tem várias bikes ali, está vendo? Tem 74, tem 75, tem 77, 72, tem 64. Tem muito discreto aqui, pessoal. Tem Calói. Monarque todo dia. Tem uma 64, também. Uma 65. Aí, tem uma Philips. Um quadro de uma Philips. Tem arco duplo. Está vendo? Essa aqui, tem a casa também ali, está vendo? Tem mais uns projetos aí, para o ano que vem, está vendo? Essas aqui foram as últimas que eu comprei, né? Tem uma Monarita aqui, ó. Comprei ontem à tarde, ó. É uma Monarque Cano Reto. Uma 86, que eu não conhecia. Está vendo? E tem essa aqui também, ó. É uma Calói. Montana Cruze. Está vendo? Ah, uns projetinhos para o ano que vem, pessoal. Gostaria só de mostrar para você o último projeto. O último garimpo do ano, né? Eu acho que, espero que seja, né? Então, está aí. Essas duas foram que eu adquirir ontem à tarde, ó. Essa e essa aqui, ó. Essa eu não conhecia, né? É, pessoal. Vou terminando aqui, né? O vídeo. Espero que o ano que vem, né? Vou aumentar o barracão, se Deus quiser. Já está no projeto de aumentar o barracão. Para organizar minhas bikes, que está muito comutuado. Está vendo? Teve um dia que eu esbarrei, não foi caindo tudo aqui, ó. Ixi. Deu uma tristeza, ó. Porque eu fiquei tanto de espetra caído no chão. Mas, se Deus quiser, vou aumentar o barracão. Talvez eu vou levantar ele um pouco mais. Terminar o estúdio aqui também, que só virou depósito de bicicleta, né? Certinho, pessoal. Vocês que ficaram comigo até o final do vídeo, aí, ó. O ano que vem tem novidade, viu? Se Deus quiser, tem novidade. O canal vai somente melhorar cada dia mais. E agradecer a todos que depositou confiança no meu trabalho, né? E estou muito feliz por estar batendo 5k aí, ó. 5 mil inscritos. É muita felicidade. É como eu queria compartilhar com vocês essa felicidade. Com o inscrito e com as pessoas que têm acompanhado o meu canal, aí. Certinho? Um abraço a todos. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.